Nossa palavra, seu presidente. Vereador Elisandro. Bom dia, seu presidente. Muito obrigado pela atenção. Bom dia, mais uma vez, a todos os nobres pares, a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais e dizer, primeiramente, o nosso muito obrigado a toda a comunidade surda de Caxias do Sul, em especial ao nosso professor de Libras, vereador Tibirissá Maineri, hoje coordenador da acessibilidade, que, juntamente com ele, construímos, então, esse projeto de lei, fazendo que haja a Semana Municipal do Surdo a partir do dia 26 de setembro de cada ano vigente. Com qual objetivo? Com a valorização dessas pessoas e também que possamos avançar enquanto sociedade e aprender por meio dessas diferenças, todos efetivamente humanos, e conhecer e aprender a multiplicar o conhecimento são etapas necessárias para evoluirmos, além disso, de suma importância para a questão social, de qual emana, primeiramente, a empatia. Então, essa proposição desse projeto de lei é para que, através dessa Semana Municipal do Surdo, nós, através do Poder Executivo, sancionando esse projeto de lei, através de nós, parlamentares, aqui, fazer com que esse projeto seja aprovado, que essa semana seja extremamente essencial para políticas públicas, para que nós, ouvintes, possamos ter a empatia também do aprendizado da segunda língua, que é a língua de Libras, e nosso Estado, nosso país no Brasil. Então, gostaria de pedir aos nobres pares para que possamos juntos aprovar esse projeto, para que possamos, então, evoluirmos no que diz respeito à empatia e também à comunicação com a nossa comunidade surda. Era isso, senhor presidente, estaremos votando favorável a esse projeto. Muito obrigado.